O que eu sinto pelo rap é o amor, uma paixão Mostra que a minha reina vai no meu coração Relato meus versos, aquilo que o vento sente Faço do rap e poesia, minha arte e movimento Nossa cultura é rica, mas há que eu não entendo Só faço disto, minha vida, ela não vai estar à venda Tenho 15 anos, mas sei bem o que eu quero Fazer a música sincera, não venho com ler ou ler Não é piano, é conversa, nada disto é inventado Não é à toa que eu falo, fica isso bem claro Poesia no rap e o rap na poesia Essa união já deu certo e contagia Dropa a respiração que está no meu peito Vou mostrar que no rap não pode haver preconceito Onde a voz MCs que são a minha inspiração Me fizeram entender que o rap é união Pois é isto que eu quero Fazer música, ser sincero Só procuro ser eu próprio E eu não quero mais nada Se não seguir esta estrada Continuar a caminhada É um tropa na track, meu irmão Espero bem que esta mensagem Não seja em vão Eu vou fazer com o beat A minha ser a mente Tentes de roubar Não há problema Tenho um objetivo E vou cumpri-lo Tentem derrubar Eu não vacilo Este é o caminho que eu quero seguir Meus tropas me apoiam Sabem que vou conseguir Minhas limas acertam 24 sobre 7 Eu faço a palavra Minha vida é fazer rap Eu pelo rap Vou lutar até morrer Esta é a minha vida Vocês vão tendo de entender Pois é isto que eu quero Fazer música, ser sincero Só procuro ser eu próprio Eu não quero mais nada Se não seguir esta estrada Estou em voar Eu não quero mais nada Minha vida é Minha vida é I'm falling and I can't turn back Minha vida é Minha vida é